Música Professor Mariano Laplani, que vai tratar do modelo de organização social na esfera federal, atualmente preside o Centro de Gestão e Estudos Estratégicos em Brasília, e passo a palavra, então, ao professor Mariano Laplani, que vai nos contar um pouco também da experiência de presidir uma UES, que eu acho que, depois de achar que dirigiu o estudo de economia, tudo ia ser mais fácil, percebeu que as coisas sempre podem ser mais difíceis. Bom, em primeiro lugar, eu agradeço o convite ao PENS, professor Júlio e sua equipe, o convite para participar nesse evento. É um prazer sempre estar de volta à Unicamp, em particular ao Instituto de Economia. Eu sou professor da Unicamp e emprestado ao CGE. Eu tive minha experiência como gestor público aqui no Instituto de Economia, fui diretor do Instituto, tempo atrás, e, desde 2011, presido esse Centro de Gestão e Estudos Estratégicos, que é uma organização social qualificada como tal, por decreto da Presidente da República e vinculada através de um contrato de gestão ao Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação. Então, eu não tenho uma apresentação, trouxe algumas poucas reflexões sobre o modelo das organizações sociais na esfera federal e o que eu acho que podemos aprender da experiência em torno desse tipo de organização. Para aqueles que não estão familiarizados, as organizações sociais são uma herança da reforma do Estado realizada no final dos anos 90, no segundo governo do Fernando Henrique, e que se materializou, entre outras coisas, na Lei 9637, de 1998, que criou essa figura das organizações sociais. O conceito, basicamente, é de que a gestão compartilhada entre a sociedade civil e o Estado em determinados campos da ação pública e privada poderia ser mutuamente benéfica, em prol do interesse geral, em prol do bem-estar, em prol do progresso, do desenvolvimento do país. E, portanto, a ideia de que é possível fugir a essa dicotomia um pouco maniqueísta entre gestão pública e gestão privada, entre o Estado e o mercado. Apesar de ter essa pretensão conciliadora, o que o Tony Blair e os laboristas, em alguma época, chamavam de uma terceira via, esta terceira via foi, e ainda é, longe de ser uma construção consensual. Já no seu início, surgiram debates intensos que continuam até hoje, em torno de se esta solução é legítima, é benéfica, ou maléfica. A própria constitucionalidade da 9637 ficou um bom tempo subjúdice. Aliás, o Supremo, recentemente, se manifestou em relação a isto. Mas houve uma ação de inconstitucionalidade impetrada pelo próprio PT, que, durante muito tempo, se absteve de criar organizações sociais. As primeiras organizações sociais criadas pelo PT foram, bem recentemente, uma delas é a Embrapi. Tínhamos alguém na mesa para falar sobre a Embrapi. É muito nova, talvez a experiência seja ainda... Seria prematuro avaliar uma experiência tão nova, mas, seguramente, a decisão do Supremo não vai encerrar as polêmicas. As polêmicas têm muito de legítimo, de importante, também tem muito de ideológico. E aí, realmente, é difícil chegar a acordos. A demonização do Estado ou do mercado e a santificação do outro lado geram muita energia, muito calor, mas, normalmente, pouca luz. São visões simetricamente ingênuas. Para aqueles que, ingenuamente, achavam que a autorregulação dos mercados era o caminho, acho que a crise que começou em 2007, 2008, deve ter trazido um pouco de humildade e de realismo, embora eu duvido. porque, nessas coisas de ideologia, a experiência não ensina. Ninguém aprende... Nesse plano da ideologia, você carrega alguns preconceitos e também não é ruim, tem certa utilidade. Meu pai costumava dizer que ideologia é como óculos escuros. Se você usa ela de dia, você enxerga melhor, mas, de noite, não ajuda nem um pouco. Então, a ideologia tem esse duplo papel. Mas, de qualquer maneira, também, a santificação do Estado, como factoto, e o ator de transformação, por excelência, também é um pouco ingênua. os Estados nacionais cada vez mais fracos no mundo contemporâneo por motivos visíveis. A concentração do poder econômico e da mídia é fantástica. Os Estados nacionais vivem cercados, além das suas próprias dificuldades, como a senadora relatou, e o nosso, nesse campo, não deixa nada de ver os outros, e, além das dificuldades financeiras, gravíssimas, inclusive nos países ricos, os Estados nacionais vivem cada vez mais cercados de restrições na situação. Na minha época, eu sou um pouco leiro, na minha época, eram cercados pelo Fundo Humanitário Internacional e pelo Banco Mundial. E algumas outras instituições fantasmagóricas, como a trilateral e coisas do gênero. Mas, hoje em dia, além disso, você tem rankings de todo tipo, independentemente da sua gestão, você sempre haverá, toda segunda-feira, um ranking internacional que joga você na lata de lixo. Então, é o ranking de competitividade, é o ranking da infraestrutura, é o ranking da inovação, é o ranking do ambiente de negócios, quanto tempo você demora para abrir e fechar uma empresa. Tem gente que acha que esses rankings querem dizer alguma coisa. Eu tenho minhas dúvidas. Pelo menos como instrumento da gestão pública, acho que só estigmatizam. Mas, enfim, não quero nem restar importância, nem perder muito tempo do debate em torno da legitimidade do modelo. Eu quero contar um pouco como é que o modelo é visto de dentro, como é que ele funciona. E também vou me referir exclusivamente às organizações sociais na área de ciência e tecnologia, que são as que eu conheço, e as que eu acho que são mais ricas do ponto de vista de trazer-nos algumas contribuições para a nossa discussão aqui sobre a gestão pública. Eu acho que o caso das OECs na área de ciência e tecnologia do governo federal são um caso bem-sucedido, onde, efetivamente, o interesse público, no sentido mais amplo, ganha em função de uma associação construtiva do Estado com a sociedade civil. Quais são as organizações sociais no nível federal na área de ciência e tecnologia? São instituições excelentes. Uma já foi mencionada hoje pelo professor Júlio, que é o INPA, o Instituto de Pesquisa e Matemáticas Aplicadas, reconhecido internacionalmente. Outra é a RNP, a Rede Nacional de Pesquisas, que é a que fornece infraestrutura para se fazer ciência de boa qualidade, pelo menos em transmissão, processamento de dados, para todas as universidades e centros de pesquisa no Brasil. Outra, o CNPEN, o Centro Nacional de Pesquisas em Energia e Materiais, aqui em Campinas, pertinho, que junta o Laboratório de Lucíncotron, o Laboratório Nacional de Nanotecnologia, de Biotecnologia e de Etanol. Outra instituição internacionalmente reconhecida. A quarta, o Instituto de Desenvolvimento Sustentável, Mamirauá, desenvolve técnicas de manejo sustentável da biodiversidade na Amazônia. O CGE, aí não vou dizer que é internacionalmente reconhecido, porque seria demais, mas funciona, funciona. E vou falar já, já como funciona e os problemas que ele enfrenta. E mais recentemente, como eu disse, a Embrapi, embora a Embrapi não é vinculada exclusivamente ao Ministério da Ciência e Tecnologia, também é vinculada ao MEC. E que tem por função tentar simplificar, agilizar, tornar mais eficiente a canalização de recursos para empresas inovadoras. são recursos do FNDCT, basicamente. Por que eu acho que essas instituições são de excelência? Por que eu acho que são exemplos vitoriosos do modelo das organizações sociais? Há uma especificidade muito grande neste caso que explica esse sucesso. Neste caso, nós temos a conjugação rara, rara, de uma sociedade civil organizada com associações, entidades capazes de identificar e promover o bem comum, neste caso, o progresso da ciência e da tecnologia no Brasil. E aí nós temos exemplos como a Academia Brasileira de Ciências, a SDPC, entidades, inclusive, no mundo empresarial, como a Ampey, a Amprotec, a BIPT, são associações de parques tecnológicos, de incubadoras, de ICTs. Então, nós temos, neste caso, ciência e tecnologia, uma sociedade civil organizada, estruturada, mobilizada, capaz de agir. E nós temos também, no âmbito do setor público, agências reconhecidamente eficientes, como o CNPq, como a CAPES, com décadas de experiência promovendo, desde o Estado, também o avanço da ciência e da tecnologia no país. Nenhuma das duas coisas é geral. Nem o Estado brasileiro tem, em outros setores, embora possa ter tido, no passado, como a senadora disse, nós tínhamos agências de conhecimento, instituições que carregavam a construção, no seu DNA, a experiência da construção de uma rede ferroviária. Desapareceram, perdemos, o Estado brasileiro perdeu, isso o Brasil também perdeu. Então, nem o Estado brasileiro tem instituições do nível do CNPq, da CAPES, de algumas FAPES, em outras áreas, nem a sociedade brasileira é tão organizada assim como é no caso da ciência e tecnologia. Pelo contrário, nós vamos, nós fizemos, o CGE agora, para o Ministério da Ciência e Tecnologia uma pesquisa que é feita também em outros países a respeito da percepção pública, a percepção do público sobre ciência e tecnologia no Brasil. E a terceira vez que se faz, foi feita em 2006, 2010, fizemos agora em 2014, início de 2015. Nós vamos divulgar os resultados na SBPC em São Carlos daqui a duas semanas, três semanas. Tem uma tabela muito interessante que não tinha sido incluída a partir de uma questão que não tinha sido incluída nas pesquisas anteriores. Nós perguntamos para uma amostra estratificada, portanto, representativa da sociedade brasileira, de quase 2 mil pessoas, 2 mil pessoas, em que tipo de organização eles participam. Perguntamos qualquer tipo, religiosa, cultural, esportiva, profissional, de autoajuda, o nível de participação organizada do brasileiro, médio, homem, mulher, jovem, velho, analfabeto, educado, é mínimo. Nós temos uma sociedade desorganizada, desestruturada, desmobilizada, o que não impede que você tenha explosões de ódio, de raiva, de desespero, de angústia em qualquer estádio, isto compatível com ter torcidas organizadas também. Nós somos uma sociedade desorganizada. Portanto, a área de ciência e tecnologia é uma exceção que talvez explique por que as organizações, neste caso, as organizações sociais, no lugar de representar o confronto entre Estado e mercado, onde o mercado anula, destrui o Estado ou vice-versa, neste caso, há uma simbiose eficiente e produtiva do ponto de vista do interesse geral, do interesse público. É uma hipótese, quem tiver uma hipótese melhor pode arriscar, mas é a minha hipótese. Queria falar um pouquinho do CGE. e mostrar como é que, na prática, ocorre esta aliança entre Estado e setor privado. Nós temos um contrato plurianual de seis anos, o atual, aliás, se encerra no ano que vem, estará a ser renovado ou não. Esse contrato de gestão é assinado formalmente pelo ministro de Ciência e Tecnologia, mas, na verdade, é um contrato com a União como um todo. O cumprimento desse contrato é objeto das preocupações do nosso Conselho de Administração. Eu sou o presidente, eu presido uma diretoria, três diretores, mas, acima da diretoria e da presidência está o Conselho de Administração. Quem tem cadeira no centro de Administração? Vou listar. O Ministério de Ciência e Tecnologia tem cadeira, o Ministério desse Movimento de Industria e Comércio, o Ministério da Educação. Estamos do lado do Estado. Além disso, agências de fomento importantes. CNPq, FINEP, as duas agências de fomento do Ministério de Ciência e Tecnologia, mas também BNDES, que é a agência de fomento do MEDIC. Do setor privado, nós temos a Confederação Nacional de Indústria, a Confederação Nacional da Agricultura, representando o mundo empresarial, mas também temos a Ampey, que representa o mundo empresarial. Nós temos o Diese, representando os trabalhadores. Nós temos a SVPC e a Academia Brasileira de Ciências, representando a comunidade científica. E temos entidades, que eu também já mencionei, a BIPT, a Amprotec, que representam ICTs ou infraestruturas, organizações de infraestrutura, como os parques tecnológicos e as incubadoras. Além disso, o Conselho, o próprio Conselho escolhe alguns notáveis representantes intelectuais, empresários, cientistas, para compor um Conselho de 20 pessoas. Vocês veem que essa aliança entre o setor público, governo, Estado e sociedade se materializa na própria composição do Conselho de Administração. E funciona ou não funciona? É uma boa pergunta. E quem pode dizer se funciona ou não funciona? em primeira instância que tem que dizer se funciona ou não funciona é o próprio Ministério, que é o contratante. E o Ministério tem uma subsecretaria vinculada à Secretaria Executiva, que é a SCUP, e uma coordenação que é a coordenação geral das organizações sociais. Eles nomeiam uma comissão de avaliação independente que avalia o contrato de gestão. são eles que devem dizer se nós cumprimos ou não cumprimos as metas pactuadas. Agora, o Conselho de Administração também conduz sua própria avaliação, independente da do Ministério. Nós, neste momento, acabamos de encerrar uma avaliação independente para a qual contratamos três especialistas. Um do setor com experiência na gestão pública, na área de ciência e tecnologia, obviamente, outro com experiência na administração privada da inovação, representante empresarial, e um híbrido. Encontramos uma pessoa que tinha transitado pelas duas experiências. Ou seja, foi do inferno aos céus ou vice-versa. O que é o relatório que eles produziram? O representante científico era o professor Tundis, ex-presidente do CNPq, o representante empresarial era o Donald Daucha, o chefe de inovação da ZIMES, e o híbrido era o Maurício Mendonça, que foi vinculado ao Ministério de Ciência e Tecnologia e atualmente trabalha para uma empresa multinacional do setor de tabaco. O que o relatório deles diz? E aqui eu chego um pouco também, me sincero um pouco e falo dos problemas, porque não tem êxito sem problemas. o relatório diz que o centro, ao longo dos seus 13 anos de existência, tentando materializar essa ideia da gestão compartilhada na área de ciência e tecnologia, ele teve uma trajetória errática. Às vezes foi para um lado, às vezes foi para o outro, dependendo do equilíbrio entre a representação do setor público do Estado e a representação da sociedade civil no Conselho e concretamente na materialização ano a ano, via termos aditivos ao contrato, do que o centro devia fazer, ou seja, da lista de encomendas. Nos momentos em que, ao longo dos 13 anos, o centro interagiu com um setor público que tinha uma estratégia bem definida, tinha objetivos de longo prazo, mais ou menos consensuados, pactuados, inclusive, com o legislativo, o centro teve uma agenda convergente, com esforços contínuos de longo prazo e em outros momentos onde essas condições não se deram com a mesma facilidade, a agenda do centro se pulveriçou e o centro saiu fazendo coisas extremamente desconexas. Nos momentos em que os representantes do setor privado, no seu Conselho da Administração, apresentavam também, às vezes, inclusive, por aspectos de personalidade, uma atitude mais independente, mais afirmativa, mais forte, a agenda do centro se tornava um pouco mais coerente. Nesses anos de trajetória, 13 anos de trajetória no centro, os melhores momentos foram onde nós tivemos orientações, demandas, encomendas do setor público convergentes com interesses e iniciativas dos representantes do setor privado bem claras, bem definidas. Não foi sempre assim. Às vezes, tivemos... Estou dizendo com isso que uma das variáveis que determinam o grau de sucesso, mesmo nessas condições inicialmente favoráveis, é, concretamente, a capacidade de liderança, a capacidade de orientação e de definição de rumos dos dois lados. Não é surpreendente, não estou... Era previsível, teria sido a hipótese de partida, mas é bom ver que, às vezes, o que a gente imagina de fato acontece. A segunda variável que determina, determinou ao longo do tempo o grau de eficácia do centro foi o placar de um jogo que é jogado diariamente, no CGE, é o tipo de tensões cotidianas entre o CGE tentar ser o que a lei definiu, que é uma organização privada que trabalha para o setor público, e a pressão dos órgãos de controle que resistem a abdicar da sua, nos olhos deles, legítima responsabilidade de controlar como se fôssemos uma repartição de algum ministério. Isto é uma luta diária. Diária. E eu aprendi nesses quatro anos, quase quatro anos, praticamente quatro anos, que é uma luta bruta, violenta, embora, embora nos senta de sutilezas. Então, eu aprendi, por exemplo, que faz uma enorme diferença você ter que prestar contas porque o tribunal de contas assim o exinge, uma vez que boa parte dos recursos do centro, não todos, mas uma boa parte vem de recursos públicos. prestar contas, portanto, é justo, é correto, mas é completamente diferente de ter as contas auditadas. Porque ter as contas auditadas não é prestar contas, prestar contas é mostrar-te os livros. Ter as contas auditadas é a CGU aterrissar no centro e acampar lá durante uma semana, duas, e pedir a nota fiscal do papel higiênico que você acha que comprou e estocou em algum lugar que você provavelmente não lembra, a menos que você tenha um funcionário especificamente dedicado a cuidar do papel higiênico e das notas fiscais. Então, na medida que o centro consegue defender e tem sido cada vez mais difícil, que nós prestamos contas, sim, mas não devíamos ter as contas auditadas pelo TCU. Quem tem as contas auditadas pelo TCU é o Ministério de Ciência e Cineologia, que é o contratante. Na medida que o centro tem sua autonomia, sua capacidade de operação restrita por esse tipo de ingerência dos órgãos de controle, nossa capacidade de entrega se torna mais problemática. E, por último, concluindo, estou no limite já do meu tempo, o que a gente aprende dessa experiência? Em primeiro lugar, e vou ser muito sintético, a gestão compartilhada na ciência e tecnologia não é exceção. O Brasil, neste caso, não inventou uma jabuticaba. Essa é a regra. e cada vez mais assim no mundo inteiro. E, principalmente, nos países que lideram o progresso da ciência e da tecnologia. Nós não inventamos nada. No caso do Brasil, as OECs têm mostrado funcionar. Segunda conclusão, as OECs, pelo fato de terem dado certo, no caso de ciência e tecnologia, não devem ser vistas como uma espécie de bombril que funciona em qualquer caso e tem mil e uma utilidades. Talvez, em outras áreas, não se verifiquem os pressupostos que eu mencionei inicialmente. Uma sociedade civil organizada, liderada, mobilizada, com décadas de experiência, e agências públicas, também com décadas de experiência e de eficiência e de resultados na gestão dos seus negócios. Essa é a segunda conclusão, portanto. Terceira conclusão. As OECs são, normalmente, valorizadas ou demonizadas pela sua flexibilidade, trocando miúdos, porque não precisam seguir a 8666. Isto não é um ponto pacífico, porque os órgãos de controle acham que precisa, sim. Isso faz parte da briga cotidiana. Mas, de qualquer maneira, de qualquer maneira, este não deve ser o principal critério de santificação ou demonização das OECs. As OECs devem ser julgadas na área de ciência e tecnologia ou em qualquer outra área pela sua capacidade de entregar o que prometem, que é o fortalecimento mútuo da iniciativa pública e da iniciativa privada com resultados de progresso em termos de bem-estar. Esta é a razão de ser das OECs e nesse plano que devem ser julgadas. Eu acho que as OECs, por último, são um campo de experimentação e de aprendizado fantástico. Tem sido, no caso, da ciência e tecnologia, e eu acho que, eventualmente, possam ser em outros casos, talvez na defesa, não sei, não estou propondo a generalização, mas não estamos, eu diria, no meio do caminho, ainda com muito a aprender em termos de como um Estado forte, como foi dito, e eficiente, pode ser um catalisador, um indutor e um líder do processo de desenvolvimento em um país como o nosso. Nosso Estado, com todas as suas mazelas, com todas as suas deficiências, algumas conjunturalmente até exageradas, está longe de ser um Estado de quinta categoria, não é, é só sair pelo mundo olhando outros Estados nacionais. Este Estado, com todos os seus efeitos, e mesmo em períodos em que sequer democrático era, e agora é, já fez muito pelo desenvolvimento do país, fez coisas que o setor privado, que o mercado não teria sequer tentado fazer. mas ainda tem muito para melhorar. Eu acho que as coisas no caso de ciência e tecnologia mostram algumas experiências bem sucedidas. Obrigado. Obrigado.